A gente continua falando de trânsito. Olha, o Deracri estabeleceu limites de carga na BR-364 durante o verão. A pesagem dos veículos será feita em três pontos da rodovia. A limitação de carga pode afetar os preços dos produtos no Juruá. Veja. Uma portaria do Deracri publicada no Diário Oficial desta segunda-feira estabelece novos limites de peso para o tráfego de veículos de carga na BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A medida já está valendo. Os caminhões leves, do tipo 3 quartos, poderão trafegar com peso bruto total de até 9 toneladas. Caminhões de dois eixos terão limite de peso bruto total de até 15 toneladas. E para os caminhões de três eixos, o limite máximo de peso bruto total é de até 22 toneladas. Para ônibus, vans e carros de passeio, o tráfego está liberado. Mas no caso dos ônibus, será observado o limite máximo de bagagem de 23 quilos por passageiro. No trecho que nós estamos trabalhando, choveu, tem hora que tem que parar. E onde a gente está trabalhando, fazendo tapa-buraco, se liberar o peso, por exemplo, a carreta do LS para bitrem, eles vão estourar o pavimento. A gente sabe que o nosso solo aqui é muito pobre, é fraco, nós não temos pedra próxima, é um custo muito alto. Então a gente, inclusive com o DENIT, nós já mantemos reuniões com a direção do DENIT e com o regional e com a superintendência em Porto Velho, de que nós iremos manter essa regulamentação até que nós pudéssemos concluir a roda definitivamente. A pesagem dos veículos será feita em três pontos da rodovia, no Bujari, próximo a Rio Branco, em Sena Madureira e na ponte do Rio Liberdade, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Ao longo do trecho da BR-364, que vai de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, existem hoje equipes do DERACRE ou empresas contratadas do DENIT fazendo a manutenção da rodovia. A limitação do peso da carga dos veículos que trafegam pela BR vai ajudar na conservação da obra, facilitar o trabalho dessas equipes e garantir mais segurança para os caminhoneiros. Nós estamos vivendo um verão atípico esse ano. Para você ter ideia, no trecho lá onde nós estamos fazendo a obra, no trecho entre Feijó e Mano Urbano, desde a quarta-feira da semana passada que chove todo dia. A restrição para o transporte de cargas afeta principalmente os comerciantes dos municípios do Vale do Juruá, que vem a Rio Branco buscar mercadorias para revender. A diminuição do limite de carga tem impacto direto no preço do frete, que fica mais caro. A consequência é o aumento do preço da mercadoria para o consumidor final. Legenda por Sônia Ruberti